Música O deputado Carlos Humberto, do PL, apresentou durante a sessão ordinária desta terça-feira pedido de indicação direcionado ao Governo do Estado para a pavimentação da estrada do Morro do Encano. O trecho liga os municípios de Itapema e Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, e serve como alternativa para o trânsito intenso na BR-101. O parlamentar enfatizou que a pavimentação vai desafogar o trânsito na região com baixo custo de investimento. Toda a infraestrutura dentro de Itapema já está pronta, asfaltada, iluminada. Em Camboriú, através da Avenida Rio Amazonas também, já está tudo pronto, asfaltada, iluminada, bem sinalizado até dentro do centro de município de Balneário Camboriú. E falta fazer o pavimento no Morro do Encano, que é esse antigo traçado da BR-101. São poucos quilômetros, é um investimento barato, que traria muito ganho de qualidade para o usuário da BR-101, para os turistas que visitam aquela, que é a região mais visitada do estado de Santa Catarina, Balneário Camboriú e a Corte Esmeralda. Carlos Humberto já contatou a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e um estudo deve ser realizado para testar a viabilidade das obras. O deputado Jarricom não permitisse que é prioridade. Segundo ele, já iria iniciar os estudos para se fazer um futuro projeto e um futuro investimento. Tudo isso no menor prazo possível, esperamos nós aqui na Assembleia Legislativa.